Gente, olha, desde o começo desse canal, a gente é cheio de ficar reparando como as pessoas se parecem em outras, como que um look parece tal coisa. A gente compara muita coisa, esse canal é praticamente feito de comparações. Sim, sim. E olha, assim, se você parar pra pensar a gente mais compara do que fala mal. A gente não fala assim, olha que roupa feia. A gente fala, olha, essa roupa parece… Aí eu acho que você já tá exagerando. A gente mete o pau, sim, a gente fala mal. Porém, 50% são comparações, mona amores. Comparações, sim. Mas vamos focar nesse vídeo justamente nisso, nas comparações. Só que ligado mais à cara das pessoas, né. Porque se você não sabe, no mundo dos famosos tem pessoas que são muito parecidas. E a gente levanta a suspeita de que essas pessoas são sim irmãs gêmeas, tá? Separadas no nascimento. Separadas no nascimento. Por isso que hoje vamos falar de celebridades possivelmente separadas no nascimento. Olha, vamos chamar a Sônia Abrão pra ajudar a gente a investigar esse assunto. Porque a Sônia Abrão adora uma fofoca, uma futricagem. Uma foca de mortes, né. Ai, mas tem gente aqui que, ó, tá à beira da morte já. Nada a ver. Nada a ver, não tem sentido nenhum, gente. Não tem sentido nenhum, gente. E é bom salientar que assim, a gente mesmo somos muito comparadas assim, né, com pessoas. Eu sou comparada com aquele cara lá, daquela dupla. Não sei o nome da dupla. Ah, um sertanejo. É um sertanejo lá, e realmente parece, né. E agora o povo deu de me falar que eu sou Fred Mercury. Que eu pareço o Fred Mercury por causa do bigode. Gente, você não pode ter um queixo liso com o bigode que já é Fred Mercury? É. Pois eu gostei. Porque a bicha tinha talento, pelo menos, né. Tá, mas vamos falar de quem importa. Tem blogueira, tem atriz. E vamos pra vinheta! Vamos lá, gente! Eu sou vinheta! Olha, vamos começar com ele, né, gente. Olha, é mórbido, é uma coisa meio dark. A Sônia Abrão aí calhou, talvez nisso… Tá vendo? Eu tava sentindo que ia vir uma Sônia Abrão. Gente, Marilyn Manson. Vocês conhecem Marilyn Manson, né, provavelmente. Sim. Se você reparar bem nessa cara de Marilyn Manson, gente… É que antigamente eu usava muita make, talvez não dava pra reparar. É. Mas sem make, se você olha assim, você percebe que ele é a cara do Nicolas Cage. O Marilyn Manson sempre pareceu Nicolas Cage. Se você pegar a foto dos dois novos, os dois novos também se parecem. Tem uma semelhança. Só que aí o Marilyn Manson mentiu um monte de coisa na cara. Aí disfarçava a cara feia de Nicolas Cage. E esse é claramente o exemplo dos irmãos gêmeos. Que um é todo gótico, trevoso, suave. E o outro é o filho que deu certo, sabe? Porque um é o que decepciona a mãe. E o outro é o que faz filmes de Hollywood. É, uns filmes muito ruins, o Nicolas tá fazendo uns mal. Ai, olha, gente, tem um GT lá que eu quis morrer. Eu não quero nem… Fiquei com medo o filme inteiro, no final do filme era um… Ai, vai se foder. Já deu spoiler. Tá, já dei mesmo. Mas, gente, parece muito, né? Parece muito. Tem algumas comparações, assim, que, por exemplo, o Eduardo não concorda nessa. Tem umas que as pessoas às vezes concordam, discordam. Eu acho que dá pra sentir uma leve semelhança ali. Não sei se é o jeitinho dela… Manda? Manda o quê? Você ia falar, manda? Quem que é? Ah, achei que você ia falar. Tá, então eu falo. Estamos falando da Blogueirinha, nossa amiga barra inimiga e Mariah Carey. Gente, eu não sei da onde que tiraram isso que a Blogueirinha parece a Mariah Carey, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha, o narizinho. Olha o narizinho, como parece. Ai, não tem nada a ver, gente. Olha aqui, ó, o narizinho. Olha, primeiro que a Blogueirinha, o cabelo dela começa aqui. É que essas fotos são antigas. O da Mariah começa aqui, né, aqui na nuca. O da Blogueirinha começa aqui, no meio da testa. Eu acho que é o jeitinho vegano que talvez remete. Embora a Blogueirinha, às vezes, gente, agora que ela tá usando a peruca grande eu lembro, assim, muito da Anitta, de vez em quando. Acho que tem uma semelhança. Parece, é. A Blogueirinha, ela poderia ser separada do nascimento de várias famosas, eu acho. Várias. Meio que juntando características de várias delas, dá uma Blogueirinha. Porque a Blogueirinha nada passa de uma cópia frajuta de todas elas. Essa é a verdade. Gente, essa daqui… É chocante. É chocante, tá? É uma coisa meio RuPaul's Drag Race, eu diria, né. É o out of drag que fala, quando a pessoa não está montada. Sim, gente. Simplesmente… Eu sempre olhava as fotos da Lady Gaga ultimamente, né. Ela tava nessa vibe mais loira, bem platinada, com a sobrancelha grossona. E sempre ficava assim, nossa, ela tá parecendo com alguém. Sim. E aí é o Tamer, gente. A Lady Gaga é o Tamer montado. E se você for ver, isso acontece… Porque como disse o Felipe, a Lady Gaga está cada dia mais normal, diríamos assim. Antes ela tinha uns cabelos meio doidos, umas perucas. Agora ela tá nessa vibes da atriz, ela surge nos tapetes vermelhos mais glamourosa. Uma coisa mais mulher madura. Então o rosto dela acaba ficando mais comum. E fica a cara do Tamer, olha isso, gente. A cara do Tamer, gente. Porque o RuPaul também, sem make, é quase o Tamer, gente. Porque ele já tem uma idade, né. E é bom lembrar também que o Tamer parece muito a mãe da Cláudia Raia, você lembra? Sim, gente. É um que parece com o outro, que parece com o outro. São várias celebridades separadas do nascimento. Olha, essa próxima eu achei muito parecida, que é a Cleo e a Penélope Cruz. Essa eu já não acho que tem nada a ver. Nossa, eu achei muito parecida as duas. Jura que você não acha? Eu acho, gente, olha. Eu acho a Penélope Cruz mais parecida com a Ariana Grande. Nossa, nada a ver a Penélope Cruz. Eu acho que a Penélope Cruz é a Ariana Grande. Ela parece uma Ariana Grande mais velha. Eu diria que a Ariana Grande vai ficar com a cara dela. Jura, gente? Vocês acham? Comenta aqui embaixo se vocês estão concordando ou discordando com esses absurdos que a gente tava falando nesse vídeo, tá? Falar que essa cara da Cleo não existe mais há tempo, né? A Cleo tá toda cubo, gente. Parece o Minecraft. Eu acho que a Cleo, ela parece mais o Minecraft do que a Penélope Cruz, na verdade. É, harmonização, já falamos sobre isso. Sim, clica aqui em cima. Inclusive, não só falamos, como a gente ajudou as celebridades a alcançarem seus sonhos de harmonizar o rosto. Olha, o Heriberto Leão, gente, e o Patrick Dempsey. Patrick Dempsey. Patrick é ótimo. Parece. Ai, parece bastante. Parece muito. Esses homens são tudo iguais também, gente. Gente, se você pega esses homens de Hollywood, coloca tudo do lado eles são todos parecidos. A gente fala tanto que brasileiro é tudo igual porque os galãs é tudo igual, nos Estados Unidos é pior ainda. É a mesma coisa também, tá? Bem parecidos os dois, inclusive. Sim, também temos Simone, Cimari e Kim Kardashian. Que já falamos… Simone e Cimari é ótimo, é só Simone, tá? Aliás, só a Cimari. É, só a Cimari. A gente já falou disso no Raio Kim Kardashian-tizador que é um clássico do nosso canal, tá? Assista aí alguns vídeos atrás. Parece muito, gente. Mas aí a questão da maquiagem, cabelo… Eu já acho também que tem nada a ver. Ah, eu acho que lembra, mas é uma questão da estética. Qualquer um pode parecer a Kim Kardashian. É tipo o Raio Dua Lipa-tizador. A gente também colocou aqui Manu e Dua Lipa. Mas assim, é um conjunto de… Apesar que a Manu, eu acho que é a que mais talvez remeta um pouquinho. Sim, a Manu parece muito a Dua Lipa, gente. A Dua Lipa nem tá parecendo a Dua Lipa nessa foto. Não, não mesmo. Tá com uma cara de que acordou agora da balada, gente. Foi pra balada, não tirou a maquiagem e dormiu. É, cara de que chegou do bloquinho, ó. Tá com uma sombrazinha… É bem isso mesmo. Mas esse próximo… Isso é um clássico, gente. Porque, ó, isso aqui é pras bichas velhas. Que assiste as séries de bichas velhas, né. Tam, 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 tam… Estamos falando de Friends, que é a melhor série de comédia, sim. Não vem aqui ficar falando de Will & Grace? De aquele… Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Eu gosto também, mas eu prefiro Friends. Como chama aquele que o povo fala sempre? Aham, é… How I'll Meet Your Mother. Porque, gente, Phoebe é a cara de valisca popozuda. Irmãs gêmeas. Inclusive, na série Friends, a Valesca… Inclusive, na série Friends… Na série. A Phoebe, tem uma irmã gêmea na série. É verdade! Interpretada por ela mesma, que agora a gente desmascarou. E descobriu que é a Valesca o tempo todo. Era a Valesca, a irmã doidona da Phoebe. Pois é, gente. Olha, esse próximo também, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse não parece, ao mesmo tempo parece. Britney Spears e Eliana. Por quê, gente? Porque a Eliana tem uma vibe Britney. Primeiro pelos vocais, que nunca são dela. I've been waiting, how was I supposed to know… O beat pra você voltar, o beat pra você ficar… Computatorizados. É tudo dublado, tudo dublado, cheio de autotune. As duas têm uma carreira no pop. Sim, as duas são consagradíssimas. As duas ficaram flopadas um tempo e depois surgiram das cinzas. Porque assim, a Hebe, a Madonna e a Eliana é a Britney. Sim. É um legado, né? É um legado. E olha só essa foto, gente, com elas tão de rosa, com microfone. Olha! É a mesma coisa, aquele microfone aqui de quem nunca… Se tá com esse microfone, não é ao vivo. Show me how you want it to be. E as gay gostam das duas. Das duas, gente. Rainhas, né, ó. Parece, mas não parece. Eu não diria que são separadas no nascimento. Mas eu diria que são irmãs distantes. Irmãs de primas. Né, primas, eu diria que sim. Olha, aqui é outra coisa, gente. Também que é outro patamar de celebridade. Essa eu não tinha parado pra olhar. E agora eu vejo e realmente é igual. Rita Cadillac e Celine Dion. E se você olhar a Celine Dion, conforme ela vai ficando mais velha o rosto dela vai ficando mais chupado aqui no rosto, na bochecha. É uma coisa que acontece com todo mundo, né, gente. E quanto mais fica, mais parece a Rita Cadillac. Cadillac. É a mesma coisa, gente. É show que a gente comparece mesmo, a mesma tintura. Isso é o quê? Imagina a Celine cantando… É, bombar o humor. Imagina a Rita Cadillac cantando My Heart Will Go On. E olha, eu diria que isso aqui é a Rita antes da Fazenda e a Rita depois da Fazenda. Exatamente, porque a Rita tá remodelada, repaginadíssima. Olha, a Katy Perry, ela é a cara dessa moça aqui também, que é aquela Zoe. A Zoe de Chanel. É, ela… Mas tem umas trezentas que é igual a… Eu vou colocar uma imagem aí, ó. E todas parecem iguais, gente. É tudo parecida, essas meninas. Parece. Tudo a mesma coisa. Você acha que é tudo diferente, mas tudo parecida. É, o que diferencia a Katy Perry é que ela faz uns bagulho no cabelo. E acho que a Katy Perry também, por ela ser da música pop ela acabou ficando mais popular que todas as outras. É, a Zoe é a Katy alternativa indie. Foram apagadas as outras. Olha, isso aqui, gente, eu diria que é mãe e filha. Eu diria que é mãe e filha. É uma semelhança muito grande. O mesmo penteado, é o mesmo jeito de ceia. O mesmo sorriso. O mesmo sorriso, gente. A mesma voz, eu diria. Eu acho que ela deve amar essa comparação que é a Susana Vieira e Jennifer Lopez. Olha, ao mesmo tempo que parece, gente. É uma coisa que não parece, mas parece ao mesmo tempo, entendeu? Você sente que tem uma coisa ali que parece? Eu consigo fazer um vínculo das duas. E se você não conseguir também? Pau no cu! Gente, essa daqui, essa realmente é uma das mais perfeitas, assim. Dá pra ela fazer no cinema mesmo, né? Parece. É a atriz parecida Petrón… 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 Ela fez a novela, eu nem lembro, mas a novela faz um tempo. Fez a novela aí, gente, faz tempo. E ela é a cara da Rihanna, é muito parecida. Tem umas fotos da Rihanna sem maquiagem que tá igual essa menina aqui nessa foto, por exemplo. Porque ela tá sem maquiagem aqui também. Sim, ela poderia mesmo fazer assim, fazer um cosplay. Dá pra ela fazer a Rihanna numa festinha aí de 15 anos, amiga. Dá pra ganhar um dinheirinho extra, né. A gente foi no aniversário do Maicon, uns tempos atrás. Faz uns dois anos. Nossa, faz uns dois anos. Filipe fala como se fosse ontem, mas faz muito tempo, gente. E tinha a Xuxa Cover lá, que parecia a Xuxa. A gente ficou passada, a gente fica tão emocionada. A Xuxa Cover é muito igual, mas nada supera. Nada supera. É Justin Bieber, naquela época que ele tinha aquele cabelo tigelinha. Mais teenager, né, com a Maria Gadu, gente. É a mesma coisa, são irmões. Irmões, parece mesmo assim. Antes e depois da Chili Beans. Eu achei a mesma coisa. Os dois tá Chili Beans aqui, ó, com óculos, estilosinho. É o estilo da época, você parar pra pensar. Até a… qual é o nome dela mesmo? Esqueci. Maria Gadu. A Maria Gadu tá bem diferente hoje em dia. Tá escrito aqui o nome dela, gente. É que eu tentei encontrar e não encontrei. Gente, esse aqui, tem gente que acha idêntico e tem gente que não acha. Eu acho idêntico, que é o Elijah Wood e o Daniel Radcliffe. Dois flopados, né? Tá vendo no flop, eles são iguais. Mas fizeram coisas icônicas. Sim. E sabe o que eu acho engraçado deles? Eles parecem aquelas fotos quando você pega o mesmo rosto da pessoa. Aí você pega e junta os dois lados esquerdo com os dois lados direitos, sabe? Você pega os lados direitos e junta pra criar a simetria do rosto. Eles são idênticos, parece que eles fizeram isso, ó. Engraçado que eu olho, eu não consigo achar parecido, embora seja muito parecido. Gente, é muito parecido. É muito parecido. Acho que é a sobrancelha, eu acho. Do nariz pra baixo, eles têm a mesma formatação de rosto. Nariz, boca, queixo, maxilar, é a mesma coisa. Antes e depois da moça que faz a sobrancelha. Sim, gente. Agora, partindo no mundo das blogueiras, temos um caso que repercutiu, assim, mundialmente. Se você não sabe, você tá muito desatualizada, gente. Porque olha, foi um borburinho, parou… Eu não sei qual a cidade que ela mora, mas parou a cidade. Sim, e parou o YouTube Brasil também, né, gente. Porque é um vídeo, assim, que você precisa assistir. Que é o vídeo que Francine Elk se veste de Ariana Grande e vai pro shopping pra ver se ela é conhecida como Ariana Grande. Como Ariana Grande, não como Francine Elk. Eu falei, Ariane. Gente, olha isso daí, olha, as pessoas em pânico. Sim, a mesma coisa. Eu não sei por que vocês zoaram. É a mesma coisa, gente. E no canal dela tem outras informações. Que eu vou deixar aqui, ó, uma fagulha, um petisco, sei lá. Vou deixar aqui um gostinho. Uma amostra. De talvez a gente fazer um vídeo falando mais sobre as transformações da Francine Elk aqui. Eu acho, acho que Francine Elk, gente… É assim, ela é a nova… O que eu diria que ela é? A nova é aquela drag lá dos Estados Unidos que transforma em todo mundo de maquiagem. Alexis Stone. Alexis Stone, gente, é uma drag lá, famosa, americana. Que ela, por maquiagem, se transforma em todo mundo. E a Francine Elk, eu diria que ela tem tudo pra ser a nova Alexis Stone do Brasil. Nem acho. E olha, gente, assim, é uma coisa impressionante, chocante. Me lembra muito as transformações que o TV Fama fazia. Não, me lembro. O táxi do Gugu. Acho que ela podia ser contratada, entendeu? Porque, gente… Ai, meu Deus. Vamos pra Francine, beijo pra Francine. Beijo pra Francine, amiga. Tá, ó, igualzinha. Porque só uma pessoa pode superar a Francine Elk, mas antes… Deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos pra ver se eles acham que é parecido mesmo. Comenta aí, gente, se você acha que parece, não parece. Se a gente falou muita merda aqui, como sempre, né. Ai, eu te adoro. E olha, muito obrigado pelos dois milhões, estamos muito felizes. A gente já fez live falando, já fizemos vídeo, tudo falando. Mas muito obrigado, gente, sério. Vamos falar sempre. Tá bom? Vamos falar sempre. E se inscreve aí se você não é inscrito, porque milhões nunca são demais. Sim, se você parecer com alguém, por exemplo, manda lá no nosso Twitter da Diva lá. Sim. Marca a gente, hashtag, sei lá. Seba Diva Depressão, siga as redes Twitter e Instagram, tá bom? Comenta aí que a gente vai dar uma fuçadinha. Se muita gente mandar, a gente pode fazer um vídeo, sei lá. Ai, vamos pensar, vamos ver, tá bom, gente? Vamos ver. A gente dá uma postada lá nos nossos stories, tá? Sim, gente. Vai lá, comenta. A última pessoa que é esse, realmente, olha… É separado no nascimento, é irmãos gêmeos, irmões gêmeos, gente. E até um deles já falou no seu canal no YouTube dessa semelhança. Eu fico impressionado, impressionado. É a mesma cara feia. Ed Sheeran é irmão do Júlio do Pocoricó. E o Ed Sheeran, não adianta vir falar de talento. Nós não estamos falando de talento de voz. Famos de beleza. A gente tá falando da cara… E é feio, gente. Ai, é fofo! Fofo não é bonito, tá? Nem fofo ele é, gente. Ele é um cão, gente. O mundo é feio pra um grande num caralho, sabe? E parece o Júlio, só que o Júlio é fofo. A mesma coisa, só que o Júlio é fofo. Por quê? Porque ele é um fantoche da TV Cultura, educativo. Ele é um fantoche, o Júlio. É um boneco. Meu Deus! É uma revelação. Mas ele fez um vídeo. Idênticos, idênticos, idênticos! E ele fez um vídeo comentando sobre isso, ó. Eu descobri que tem um montão de gente que me confunde com um cantor ruivo. É! O cara se chama Ed Sheeran. Olha que bonito, Ed Sheeran. Olha, eu quero deixar uma coisa bem clara. O cara é legal, mas eu não sou o Ed Sheeran. Pronto, falei. Falou que não é ele, mas olha… Reizinho acessível. Eu fico na dúvida, não sei você. Eu também acho. Comenta aqui se você acha, tá, gente? E se você tem mais alguma outra comparação, também deixa nos comentários. Falta alguém aqui, parece? A gente pode fazer parte 2 do vídeo. Sim, se você gostar… E vamos bater meta de likes. Aquela coisa bem de youtuber tonto, sabe? Aqueles dos emojis que você falou comentar emoji assim. Eu sei lá, eu nem fui ver, gente. Eu nem fui ver. Olha, comenta aqui o emoji de gêmeos. Tem um emojizinho que é duas pessoas assim, ó. Dois hominhos, que é dois namorados, mas pode ser dois gêmeos. Comenta emojis aí, que a gente não ia se comentar emoji. Um beijo, gente. Tchau, gente. Que já tá ficando louca, já. Você viu o que eu tô falando. Pobreza pega.